E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e voltamos aqui com a playlist A Partida da Semana, em que eu vou analisar uma partida recente que foi jogada no Campeonato Europeu Individual, torneio que está acontecendo na Macedônia. Esse torneio é muito forte, ele reúne ali mais de 100 grandes mestres, porque ele dá vagas para a Copa do Mundo e eu vou analisar aqui a partida que foi jogada pelo Ivan Sheparinov, um grande mestre da Bulgária, que hoje representa a Georgia. O Sheparinov está sempre ali na faixa dos 2.700 de rating e essa partida ele jogou na primeira rodada do Campeonato Europeu contra um mestre internacional chamado Tomazini e tem vários momentos interessantes dessa partida, foi uma partida de ataque e eu quero te mostrar também alguns conceitos sobre o jogo na abertura que você pode usar também nas suas partidas. Bom, e se você está curtindo essa playlist A Partida da Semana, já deixa seu like aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Bom, então bora lá, bora começar. Então as brancas começaram com o lance 1e4, o Sheparinov que estava de pretas respondeu com 1e5, então cavalo f3, cavalo c6 e bispo c4. Bom, essa aqui é a abertura italiana, então eu já analisei aqui outra partida na abertura italiana, a partida do Adiban, foi a primeira partida da semana que eu analisei e é uma abertura que está sendo bastante jogada essa italiana. Então bispo c5, lance bem natural e d3. Bom, essa variante da italiana com d3 é a Giu Copiano, inclusive eu já fiz um vídeo aqui para o canal, se você quiser aprender mais sobre essa abertura do ponto de vista das brancas, busca esse vídeo como jogar a italiana, que mostra ali os planos do meio-jogo, é uma abertura muito legal de jogar. Então aqui o Sheparinov fez cavalo f6 e bispo b3. Bom, esse lance aqui das brancas já não é um lance tão comum assim, porque ele está mexendo de novo com a mesma peça, seria mais natural jogar um lance como rock. Então assim, já é um lance um pouco suspeito, não vai causar nenhum problema imediato, mas se as brancas ficam perdendo muitos tempos assim na abertura, o branco pode ficar pior. Então veio o bispo b3, seguiu o rock, bem natural, e aqui as brancas fazem h3. Novamente não vai dar nenhum problema imediato, mas o preto já está ficando melhor desenvolvido. Então o Sheparinov ele aproveita para tentar tomar iniciativa. Ele faz aqui o lance a5, que é um lance que já começa a criar problemas no bispo, ele ameaça ali jogar com a4. Então veio a4 das brancas para não levar o a4, e agora d6. O preto continua desenvolvendo, e aqui as brancas fazem c3. Um lance bem típico da italiana, esse centro c3, d3 e e4, é um centro bem sólido. Muitas vezes as brancas vão pensar em jogar na ala do rei, porque não precisa se preocupar tanto assim com o contra-jogo no centro, mas o branco ele precisa desenvolver as peças rápido, está ficando um pouco atrasado no desenvolvimento aqui. Então as pretas fazem aqui c7, geralmente nessas posições da italiana, as pretas ou jogam para fazer o d5 direto, ou então jogam para fazer c7, cg6, passando o cavalo para a ala do rei, com possibilidade de colocar o cavalo em f4. E esse lance não descarta também a ideia de fazer d5. O preto pode preparar c6 e d5. Então aqui cavalo de bd2, cavalo g6 e cavalo c4. Esse lance aqui eu já não acho legal, eu acho que as brancas deveriam rocar rápido para jogar com torre e1, eu acho que esse seria um plano interessante. Por exemplo, nesse momento aqui, ao invés de cavalo bd2, talvez rocar direto fosse até mais preciso, porque depois de cavalo g6, as pretas começam a ameaçar fazer o d5, c6 e d5, e o branco ele pode responder um lance como c6 com d4. E daí o branco que fica com o centro de peões. Essa posição é mais confortável jogar de brancas, o branco ele tem mais espaço. No momento que o branco joga cavalo de bd2 e cavalo c4, o branco não vai conseguir fazer esse d4 e ainda está com o rei no centro. Então por isso que o xepari9 ele faz o lance c6, com a ideia de jogar d5 e tentar abrir a posição. Então assim, quando o seu adversário ele fica enrolando muito para desenvolver as peças, faz vários lances com a mesma peça, lances com peões, tipo h3, a4, e fica com o rei no centro, você tem que buscar a abertura de linhas. Você tem que tentar abrir a posição para aproveitar a sua vantagem no desenvolvimento. Então essa que é a ideia do xepari9 aqui, ele quer fazer d5. Então veio bispo e3, bispo por e3, cavalo por e3, e aqui as pretas fazem d5. E nesse momento o preto ele toma a iniciativa. O preto ele está melhor desenvolvido e vai começar a abrir a posição. Então aqui veio bispo c2. Se jogar um lance como e toma d5, então c toma d5 e o preto ele já tem o centro. Então por isso que as brancas fazem bispo c2, para defender o peão de e4. Torre e8. E aqui o branco seguiu com g3. Esse lance também é duvidoso, seria melhor rocar para terminar de desenvolver as peças. Eu já prefiro a posição das pretas aqui, mas o preto ele está só um pouco melhor. Quando faz g3, é mais um lance atrasando assim o desenvolvimento. Ele quer controlar a casa f4, de repente pode até pensar em jogar um h4, h5 em algumas posições, mas o principal é isso, controlar essa casa f4. Então aqui veio h6. Qual que é a ideia desse lance? O preto quer jogar bispo e6 para terminar de desenvolver, mas contra bispo e6 direto, é possível jogar cavalo g5, assim, atacando bispo de e6. Por isso que o xepari9 fez h6, com a ideia de desenvolver o bispo para e6. Então seguiu aqui rei f1. Agora já não dá para rocar, então para melhorar a posição do rei, ele vai jogar rei f1 e rei g2. Então seguiu bispo e6, desenvolvendo, rei g2, dama b6. A ideia, além de atacar o peão de b2, é poder ligar as torres e trazer a torre de a para d8. Então seguiu dama c1, torre de a para d8, e agora cavalo h2. A ideia das brancas é, de repente, trazer um cavalo para g4. Então assim, o branco está com as peças muito passivas, perdeu vários tempos, então o preto precisa aproveitar isso, e começar a atacar. As pretas precisam aproveitar essa vantagem no desenvolvimento, porque é uma vantagem dinâmica. Se você não aproveita na hora, ela pode desaparecer. Se o preto ficar jogando passivo, o branco pode organizar a posição. Por isso que tem que buscar lances ativos, lances de ataque. Então aqui o Sheparinov faz cavalo h5, ele já está com umas ideias bem agressivas aqui, está de olho na casa f4. Então seguiu o cavalo de h para g4, d por e4, abrindo a coluna d, d por e4, e aqui a gente chega no momento crítico da partida. Como eu te falei, as pretas precisam atacar. E aqui o Sheparinov conseguiu encontrar um lance muito forte para abrir a posição e chegar no rei das pretas. ele faz aqui o lance cavalo de hf4, sacrificando a peça. Bom, vamos tentar entender o porquê desse lance. Primeiro, é preciso analisar o g por f4, que foi o lance da partida. Mas se por acaso o branco faz um lance como rei h2, então é possível jogar h5. E o cavalo, ele fica sem casas. Então, por exemplo, cavalo por e5, cavalo por e5, g por f4, e aqui tem um tático muito fino nessa posição, porque se tiver que voltar o cavalo, cavalo g6, por exemplo, já está levando f5, e aí não vai dar certo essa ideia. Só que aqui tem torre d2. Esse lance aqui, talvez o branco tenha furado, né? Porque, qual que é a ideia? Se jogar dama por d2, cavalo f3, cheque, dá um duplo. E se joga agora f toma e5, depois de f toma e5, tem dama por e3, já ameaçando dama por f2, ou torre por f2. Então, aqui fica perdido o branco nessa variante. Então, por isso, tem que aceitar. Cavalo de hf4, tem que jogar g por f4. E agora vem e toma f4, atacando um cavalo de e3. Bom, agora tem poucas opções aqui o branco. Ou leva o cavalo de e3 para f5, ou então vai levar esse cavalo para f1. Cavalo f5 foi o lance da partida. Se volta com o cavalo para f1, então h5. De novo o tema do cavalo de g4 sem casas. E se volta agora o cavalo para h2, tem bispo toma h3, rei por h3, e dama por f2. E essa posição aqui, o rei branco não vai sobreviver. É engraçado que é difícil encontrar lances para o branco. Aqui eu fiquei pensando um tempo nessa posição, qual lance o branco poderia fazer. E praticamente não tem lance. Qualquer lance está perdendo. Porque se de repente tira o bispo, já está levando um lance como torre d3. Não dá para mexer os cavalos, não dá para mexer a dama. E o preto pode pensar em jogar, por exemplo, um torre e5, torre g5 e torre g3. Talvez até essa manobra lenta funcione nessa posição, que o branco está sem lances. Então aqui seguiu o cavalo f5, bispo por f5, e por f5, cavalo h4 check, rei h2. Bom, e agora vem aquele tema tático de novo, que eu mostrei nas análises. O Sheparinov faz o lance torre d2, aproveitando o tema de ataque duplo aqui em f3, que não é possível tomar a torre em d2. Se joga a dama por d2, leva o cavalo f3 duplo. Então torre d2 começa a criar ameaças como torre por f2 também. Se, por exemplo, aqui faz um lance como... Bom, é que agora tem que defender f1, né? Se não faz torre f2. Qualquer outro lance diferente, de torre f1 que não defenda f2, a ameaça é essa, jogar torre por f2, e se cavalo por f2, dama por f2, com a ideia de dar mate em g2. Então jogou torre f1, e agora ele dobra as duas torres na sétima, já ameaçando aqui o bispo de c2, e ameaçando também torre por f2. Então veio aqui bispo d3, o branco devolve a peça, porque se tentar manter a peça, jogar um lance como bispo d1, jogar um lance como bispo d1 aqui, então torre toma f2, torre por f2, torre por f2, cavalo f2, dama f2, rei h1, e aqui está levando mate em g2. Então é forçado a devolver o material para não levar mate imediatamente, então torre toma d3, e agora dama por f4. Então o ataque das pretas, ele já é muito forte aqui, o rei branco está bem exposto, mas o chip para i9 ele jogou assim, com bastante precisão, aqui o restante da partida, porque se ele faz um lance agora, como um torre f3, o branco ainda poderia jogar cavalo toma h6, g por h6, e dama h4, e por mais que o preto esteja melhor aqui, o branco ainda começa a ter algumas ameaças, algum torre g1, começa a ter alguns cheques, então ele jogou aqui dama d8, a ideia é poder defender o cavalo de h4, para então ameaçar o lance torre f3. Então seguiu aqui torre a3, que é um lance que não ajuda em nada, a posição das brancas, mas é difícil encontrar um outro lance aqui, para o branco fazer. Então veio torre f3, dama d4, tentando trocar as damas, mas aí vem dama c7 cheque, rei g1, e agora o arremate da partida, o lance é que praticamente faz o branco abandonar, as pretas fazem torre g3, com a ideia de que se jogar f toma g3, tem dama por g3, rei h1, e dama g2 mate. Então aqui, depois de rei h1, as pretas jogaram torre por h3, e o branco abandonou. A ideia aqui é a seguinte, que se jogar rei g1, tem cavalo f3 cheque, rei g2, e dama g3 mate, aproveitando que o peão de f2 está cravado, e não dá para tomar em g3, e aqui já era. Bom, então, essa partida aqui eu achei muito legal, vários temas táticos aqui, que o Xeparinove aproveitou, os temas de ataque duplo, com torre d2, o sacrifício de peste em f4, e o principal que eu queria te mostrar, é que ele conseguiu aproveitar os erros do adversário na abertura, o branco foi contra vários princípios do jogo na abertura, perdendo tempos no desenvolvimento, e com isso o preto, ele conseguiu tomar a iniciativa, e iniciar esse ataque. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso, que na abertura, você tem que desenvolver rápido as peças, senão isso pode dar bastante problemas, tá? Bom, então, essa é a partida da semana, que eu queria te mostrar, a partida do Xeparinove de pretas, se você curtiu então, não esquece de dar um like, e te dar um recado importante, nesse sábado, 19 horas, tem aula ao vivo aqui no canal, então aparece lá, beleza? Então é isso, vamos encerrar por aqui, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho